Chora, sei como lá, e o sol do sul do teu choro é uma canção Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zoa toda E me se dane, eu quero mais, e me se troca Porque ninguém vai entrar pra me cria A vida, ela pode falar que eu cheguei Cheguei chegando, bagunçando a zoa toda E me se dane, eu quero mais, e me se troca Porque ninguém vai entrar pra me cria A vida, ela pode falar Se não gosta, senta e chora Hoje eu tô a fim de incomodar Se não gosta, senta e chora Mas sai de casa pra dançar Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zoa toda E me se dane, eu quero mais, e me se troca Porque ninguém vai entrar pra me cria A vida, ela pode falar que eu cheguei E me se dane, eu quero mais, e me se troca Que eu cheguei chegando, bagunçando a zoa toda E me se dane, eu quero mais, e me seuters intermittent Que eu cheguei chegando, bagunçando a zoa toda Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Que bicho merece o sobrinho! Que bicho merece o sobrinho! Que bicho merece o sobrinho! Ah, sim! A malvada da cobra me envolveu! Mas eu matei a danada! Eu matei de varada! Eu matei de varada! A malvada da cobra me envolveu!